Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula. Você que investe para longo prazo, faz swing trade, day trade, é a abertura do nosso mercado. E olha aí, rapaz, gráfico semanal difícil, em tentativa de retomar do diário, dentro do caixotão, 60 minutos. A gente precisa romper o 112,603 para o mercado mostrar que quer fazer retomada. Olha aí, você opera o Mininds, na tela para você, suportes e resistências de relevância, dá um pause, anota tudo, faz aí o seu bom estudo, o dólar dentro do caixotão. Agora, nós vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas oportunidades. Mas primeiro, que bom que você está por aqui, deixe logo seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, clique no sino, marque todas, assim você não perde nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda, de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula, é sempre aula, direto agora ao mercado americano. E olha aí, rapaz, o mercado americano fez um topo, desceu, se deixa fundo mais alto e rompe esse topo, ok. Vamos ficar de olho porque o S&P 500 está dentro da estabilidade, levemente negativo, o petróleo Brent Futuro levemente negativo. Voltando para o nosso gráfico, nosso mercado e começando o nosso vídeo de hoje com BRFS3. E olha aí, rapaz, a ação em retomada, tem um pessoal operando por aqui e o pessoal mais prudente aguardando 7,22. Agora, CVC B3, 3,81 fundo topo, fundo mais alto, faz o seu bom estudo. Semim 3, rapaz, foi lá em cima, cachorro velho da muganga, voltou. Tem fundo mais alto, se rompe o 5,12. Continua valendo. JBSS3, como você consegue ver, topo fundo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo. Está dando venda. Tem que aguardar para ver se a empresa para e faz sinal de retomada. E olha aí, Petri 4 na tela, 27,08 para quem tem plataforma, 27,62 para o pessoal que é mais credenciado, rapaz, mais prudente. E TSA 4 Itaúsa, 8,83. É uma operação arriscada, mas você pode fazer o seu bom estudo. Ser 3 na tela, 3,95. Desperta todo o pessoal da ponta comprada, viu? Tia Maga M. Gluck foi para a mão do pessoal da ponta vendida. Tem que fazer sinal de retomada que por hora não tem. Tenha paciência, rapaz, via 2,35. A ação tentando fazer retomada. Vai ter o pessoal aí que gosta de operar com mais risco no 2,33. Faz o seu bom estudo. A toda poderosa WEG, rapaz, dá atenção. Ela está dentro do mega caixotaço. Tentando sair do caixotaço, se busca a média. Para com fundo mais alto e volta aqui no 39,38. Dá oportunidade para quem ficou de fora. Você é mais prudente? Aí tem que ser rompendo esse topinho. 39,77. Quem está na operação, cuida da operação. Só pode ir no alvo ou no stop. Não deixe o emocional atrapalhar a sua operação, tá ok? Olha aí, NTCO3, Grupo Natura, rapaz, 15,29. Tem gente que está dentro da operação e tem gente aguardando para ver se rompe dentro do horário do operacional. Muita atenção no dia de hoje porque horário de operacional fica complicado, né? O mercado já abre depois do almoço, então muita calma nessa hora. Deixa a primeira hora correr. Deixa os grandes tomarem a direção dele. E depois você cola na bota, vai devagar, vendo o que o pessoal grandão quer. Dá uma hora para o mercado te mostrar a direção. Tenha paciência, olha aí. Você sabe o que acontece no filme do Shrek? Que também acontece no carnaval do Rio de Janeiro? Não sabe não? É isso aí, rapaz. Um burro engravido um dragão. E aí, no carnaval da sua cidade, isso também acontece? Coloca aí nos comentários. Sim, que é na tela. 18,42. Voltou na média. Se para por aqui, rompe. Desperta todo o pessoal da ponta comprada. Agora, IRBR3. Deu para colocar um dinheiro no bolseto no 22,82. Muito bom. O pessoal do 23,68 que está dentro não está positivo. Se você está desde o fundo, muito bom. Se você é mais prudente e está de fora, 23,75. Faz aí o seu bom estudo. Dona Oi, eu fiz um vídeo no final de semana com o IRBR3 e o IRBR4 no sábado. E tem linha verde, rapaz. Ponto nas duas para os tempos menores. Para o pessoal mais prudente, 2,43. Exetec, que dá venda no 12,63, precisa parar e fazer sinal de retomada que, por hora, não tem muita prudência. Aqui no nosso site, domb3.com.br, página vídeo, você encontra um botão para ir para o grupo do WhatsApp, um outro botão para ir para o grupo do Telegram. Aqui você confere, vê se está inscrito no canal, porque assim você me ajuda demais. Muito obrigado, eu sou o Dom, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o nosso vídeo. Até as 18h21, com o nosso vídeo de fechamento de mercado, se Deus quiser. Até a próxima.